Fala pessoal, André aqui, beleza? E hoje vamos ver um vídeo aqui que o Alan, né, membro aqui do canal, mandou lá no nosso Discord, cara, e vocês vão começar a entender um pouquinho por que a geração atual é a geração mais frustrada e mais depressiva de todos os tempos, né? Diversos estudos lá nos Estados Unidos mostram que essa galerinha que tá entrando no mercado de trabalho agora, que tá pensando em entrar no mercado de trabalho, está com problemas já de ansiedade, problemas de depressão, diversos problemas psicológicos, tá? E eu quero mostrar pra vocês então aqui este vídeo, tá? Deixa eu botar pause aqui na música do Diablo pra gente realmente focar aqui neste vídeo lindo e maravilhoso que o Alan aqui mandou lá no nosso Discord. Olha só, aqui é um cara, aqui no Brasil, onde ele vai entrevistar diversas pessoas que estão estudando, que estão fazendo faculdade, ele vai pedir qual que é o curso que a pessoa tá fazendo, quanto que ela paga ali de mensalidade e quanto que é o dinheiro que essa pessoa quer ganhar no futuro. É um vídeo de um minuto, vamos lá. Qual o seu curso? Marketing. Quanto que você paga de mensalidade? 1.900, 1.800 mais ou menos. Você quer sair da faculdade ganhando quanto inicial? Tenho a pretensão de terminar a faculdade e já tá faturando uns 10 mil. Tem médicos que não saem da faculdade ganhando 10 mil, tá? 99% dos médicos, e eu falo médicos porque eu, André, considero os médicos uma classe superior. Ah, né? Todas as pessoas são iguais. Não, não são. Não são. Se você acha que todas as pessoas são iguais é porque você é um idiota. Seus pais são primos. Médicos é uma categoria de seres humanos acima do normal. Basta você pesquisar o quanto que esses caras trabalham, o quanto que esses caras estudam. Você já viu? Não existe médico especialista com menos de 50 anos, cara. Por quê? Porque o cara fica 35 anos estudando, cara. Mas vamos lá, deixa eu voltar uns segundinhos aqui. Vamos embora. Vamos voltar aqui, cara. Vamos olhar acho que todo o vídeo pra depois o André enlouquecer. Vamos lá. Você quer sair da faculdade ganhando quanto inicial? Tenho a pretensão de terminar a faculdade e já tá faturando uns 10 mil. Caramba, eu fiquei sem palavras aqui. Não, tem que ser ambiciosa, né? Tá aí no auge da sua carreira. 60 mil. Mas aí eu tenho o plano de abrir outros negócios juntos também. Errada ela não tá. Errada ela não tá. No auge da vida dela ganhar 60 pau com outros negócios, eu acho que ela não tá errada. Eu particularmente acho que ela não tá errada. Eu acho que ela tá errada achando que ela vai sair da faculdade. Gana 10 pau, mas tudo bem. Sonhando bem baixo, 60. Qual o seu curso? Faço marketing, irmão. Quanto que você paga de mensalidade por mês? Caramba, 1.500. Choradinho? Caríssima. Isso que eu saí da faculdade ganhando quanto por mês? Inicial. 50 mil aí, né, cara? Cara, e no auge? Você quer ganhar quanto por mês? Quero ser empresário, uns 100 mil aí tá bonzinho. Só pra começar, assim. Tá tranquilo. Pô, mas 50 mil saindo da faculdade e 100 no auge, cara? Tem que sonhar alto, né, meu querido? Tem que fazer o auge aí. Vai ter que fazer marketing pro governo do Lula, irmão. Porque o governo do Lula tá pagando 200 milhões pra empresa de marketing lá, que vai fazer marketing pra ele. Qual o seu curso? Economia. 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 Vamos lá. Vamos ver se ele aprendeu economia keynesiana ou se ele aprendeu a escola austríaca. O que que vocês acham aí? O que que vocês acham? O cara que faz economia na faculdade, vocês acham que ele tem a mínima noção de quanto dinheiro ele vai ganhar quando ele sair da faculdade? Ou ele vai ser mais um motorista de Uber? Milha. Ele falou 7 milha. 7 milhões. Então ele é um jovem que vai sair da faculdade ganhando 15 mil reais. Cara, tem pessoas que eles administram mais de 100 milhões de reais por mês. E eles não ganham 15 mil reais de salário. Mas vamos lá. Por mês. Cara, aí eu tenho o choque de realidade. Não é o André falando. O choque de realidade não é. Eu mostrando pra vocês pessoas que não tem a mínima noção do mundo real. Que provavelmente nunca fizeram nenhum estágio na vida. Que nunca tiveram que levar pãozinho com mortadela num topware do Paraguai. Tá ligado? Sonhando que eles vão ser da faculdade ganhando 15 mil, 20 mil, 50 mil. Pessoal, tem médicos que não saem ganhando isso. Mas vamos lá. Agora vem o plot. Tem plot, né? Obviamente que vai ter um plot aqui pra mostrar pra vocês, né? Uber. Quase 50% dos motoristas e entregadores têm sino superior no Brasil. Pesquisa com trabalhadores de Uber feita pela Datafolha mostra que a maioria não quer vínculo empregatício e se preocupa com aposentadoria. Show de bola. E o que que eu vou... Deixa eu botar a música do Diablo de novo aqui. O que que eu quero mostrar? O que que eu quero falar com isso, né? O que que eu quero falar com isso aqui, tá? Galera tá saindo da faculdade, então, sem a mínima experiência e eles estão achando que eles vão ganhar 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês, tá ligado? E isso, com certeza, vai trazer muita frustração pra vida dessa galera. Vai trazer muita frustração pra vida dessa galera, tá ligado? E André, quem é o culpado disso? Quem é o culpado dessa geração aí? Tem alguns culpados que a gente pode falar aqui. Um primeiro culpado são as redes sociais. Eu vejo que o primeiro culpado dessa galera achar que vai sair ganhando 15 mil, 50 mil, 30 mil reais por mês, são as redes sociais. Porque essas pessoas seguem somente esses influenciadores que ficaram ricos fazendo golpe de estelionato, vendendo cursos que não funcionam e tudo mais. E eles seguem youtubers ou seguem pessoas que têm um estilo de vida completamente absurdo. E eles acham que eles têm a mínima chance de alcançar aquele nível de vida. Então nós temos os influenciadores. Mas sabe quem que foi a pessoa, quem que foi os responsáveis por estar acontecendo isso? O governo. Nossa, o André parece o Olavo de Carvalho. Só que o Olavo de Carvalho era sempre os comunistas, né? O culpado são sempre os comunistas. E eu é sempre o Estado. Mas vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. O Estado, um tempo atrás, inventou esse tal de FIES. O FIES era... Cara, o programa é lindo. Quando você escuta, quando você escuta que agora o filho do PROB, o filho do PROB também vai ser médico. O filho do PROB também vai fazer faculdade. Sabe qual é que era? Funcionava assim. O governo chegou e falou assim, não, hoje só os ricos fazem faculdade. Ou pessoas ali que tem uma classe média. Ou pessoas que trabalham muito e não sei o que. E o governo quer dar a oportunidade pro filho de qualquer pessoa, de qualquer classe, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer renda. Poder fazer uma faculdade. E cara, no primeiro momento, quando eu escutei aquilo. Isso faz muitos anos atrás, né? Faz mais de uma década atrás. E eu lembro quando eu escutei aquilo, eu pensei assim... Caraca, irmão. Porque a minha família inteira ou é bandido, né? Ou estão puxando cadeia nesse exato momento, estão me vendo de dentro de um presídio, tá ligado? Ou estão literalmente morrendo dentro de uma fábrica de sapato. E a minha expectativa, na minha vida, era... Eu vou fazer o meu segundo grau. No dia que eu sair do segundo grau, com aquele meu diploma de segundo grau, eu vou ir pra uma empresa de sapato, que tinha muitas empresas de sapato na época aqui. Eu morava em Novo Hamburgo, a capital nacional do calçado. Muitas empresas de sapato. Então eu ia pegar meu diploma de segundo grau, eu ia ir pra uma empresa dessas de sapato, bater lá e ficar passando cola em solado de sapato até o último dia da minha vida. Essa era a expectativa que eu tinha. E o Fies veio como aquela luz no fim do túnel, né, cara? E eu lembro que eu tinha... Logo que... Quando começou esse plano, eu lembro que tinha um amigo meu que já tinha terminado a escola e ele falou, cara, eu vou fazer essa merda. E ele pegou e fez. E hoje ele é um puta de um profissional. Só que ele é um cara que correu muito atrás, trabalhou muito e tudo mais. Mas deixa eu mostrar o que aconteceu quando o governo botou a mão na educação dentro do Brasil e quis dar faculdade pra filho de qualquer um. Eu lembro que na época faculdades eram 20, 30 mil reais uma faculdade, né? E aí o governo falou assim, não, porque agora o filho de qualquer um vai poder tirar até 50, 60, 70, 80 mil reais pra poder fazer uma faculdade, né? Porque tem custos diferentes pra uma faculdade hoje. Fazer uma faculdade de educação física tem um custo. Fazer uma faculdade de medicina tem um outro custo completamente nada a ver, né? Conseguir cadáveres não é tão fácil assim, né? Até porque o Bolsonaro, seu do poder, nossa... Essa vai deixar os patriotas doidos. Tô brincando. Tô brincando ou não, né? Mas olha só. Só que o que que acontece? Já que qualquer um pode tirar 50 mil por mês, qual que vai ser o valor das faculdades? Chuta pra mim aí. Se qualquer pangaré... Qualquer pangaré é o filho da dona Cotinha, que eles não conseguem comer um quilo de carne por semana. Se o filho da dona Cotinha vai poder tirar 50 mil reais de limite lá, o Fiespa, fazer a faculdade dele. Qual que vai ser o valor da faculdade? 50 mil reais. Então o que que o governo deu? O governo deu a oportunidade de qualquer pessoa poder fazer uma faculdade superfaturada. E aí o que aconteceu? Criou-se um exército de zumbis, criou-se um exército de zumbis que olharam filmes americanos que acham que é só fazer uma faculdade e sai da faculdade ganhando uma caralhada de dinheiro. E o que que acontece no Brasil? No Brasil, infelizmente, nós não temos empresas suficientes e especializadas em algo suficiente pra precisar de toda essa mão de obra. Olha, você tá entendendo? Por incrível que pareça, se todo mundo tiver diploma dentro do Brasil, não necessariamente reflete em algo bom. Não necessariamente faça com que as empresas do Brasil evoluam. A gente não tem empresas suficientes pra precisar de 10 mil engenheiros por semana. A gente não tem empresas no Brasil. Hoje, só pra vocês terem uma ideia, a gente tá criando uma quantidade tão grande de médicos que muito em breve, hoje a gente fala que engenheiros são Uber, né? Mas, muito em breve, teremos até pessoal de medicina que vai virar Uber. Porque, novamente, pessoal, o Uber não tem nenhum problema com o Uber. Só que eu tô falando que é um emprego que é fácil. Tu cadastra lá em 24 horas, você tá pronto, começou a trabalhar, tá dirigindo, tá empregado. Entendeu? Então, o que aconteceu? O governo deu esse benefício pra filho de pobre, benefício pra todo mundo, né? Todo mundo é igual, né? A mediocridade, né? O governo agora adora entregar igualdade, né? Então, todo mundo tem as mesmas oportunidades e começou a entrar muita gente com diploma no mercado de trabalho. E aquela parada, né? Entra muita cotista, entra muita gente que não era pra estar fazendo faculdade. Desculpa eu falar isso pra vocês, isso pode parecer insensível. Nem todos deveriam de estar fazendo faculdade. A gente não tem empresa suficiente pra contratar todas essas pessoas. E outra, no momento que tu entrega uma bolsa, ou tu entrega um FIES pra alguém que vai fazer a porra da faculdade e depois vai sair de lá e não vai conseguir emprego na área, você está realmente ajudando aquela pessoa ou você está dando mais um empurrãozinho pra essa pessoa ser pobre pra sempre? Agora, só falta ele financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, aí ele paga a prestação da casa, a prestação do FIES e pronto, ele vai ser pobre para sempre. Ele vai ser pobre pelos próximos 20 ou 30 anos. Ponto final. Então, tipo assim, muita dessa mentalidade é isso, cara. Por que as pessoas ali estão saindo da faculdade e indo pra dirigir Uber ou em outros empregos que não precisaria ter faculdade? Agora eu pergunto pra você, o que um engenheiro dirigindo Uber ganha? Ele ganhou um FIES de 20 anos que ele vai ter que pagar agora, entendeu? E vai ter que pagar a prestação do carro, vai ter que pagar a manutenção do carro, vai ter que ter muito mais conta pra pagar. Então, tipo assim, o governo não deveria ter se metido nisso e deveria ter deixado o mercado seguir o seu caminho natural, o seu caminho comum, né? Por exemplo, hoje a gente tem, hoje, por exemplo, a gente tem uma inadimplência no Minha Casa Minha Vida de mais de 40%. Vocês sabiam disso? Vocês não devem saber disso. Só pra vocês terem uma ideia, quando o mercado imobiliário quebrou nos Estados Unidos em 2008, eles tinham, acho que, 8% ou 9% de inadimplência. E com 8% ou 9% de inadimplência nas hipotecas americanas, colapsou todo o mercado americano ali, quase que o mundo acabou, quase que a economia do mundo acabou em 2008, né? No Brasil a gente tem mais de 40% de pessoas que pegaram dinheiro do Minha Casa Minha Vida e não pagaram a prestação. Você começa só a entender que, tipo assim, as pessoas pegaram o dinheiro do FIES pra fazer faculdade e não estão gerando riqueza suficiente nem pra pagar o FIES. Então, isso gerou impressão de dinheiro, gerou inflação, gerou diversos problemas econômicos. A gente tem agora mais um benefício do governo que é a Minha Casa Minha Vida, onde eles dão a oportunidade pro pobre comprar a casa dele, daí o pobre não consegue pagar e aí perde o imóvel. E aí a taxa de juros tem que subir porque o governo está deficitário. Entendeu? Mas eu tipo assim, cara, não importa, tá ligado? Não importa, em última análise, vai acabar ainda sendo o Estado. O Estado que botou na cabeça dessas crianças, as redes sociais colocaram na cabeça dessas crianças, porque eles seguem ali o Fernando Urich e acho que todo mundo vai ser o novo Fernando Urich. Ele segue o Primo Rico e todo mundo acha que vai vender livro de como sair do 1 a 1 milhão, ou tomar banho gelado, ou acordar às 5 da manhã e passar o resto do dia cansado. Então, tipo, nesse caso a gente tem um culpado, galera, que é o Estado, infelizmente. Não concorda com alguma das coisas que eu falei aqui? Manda um super chat pra mim, porque eu não respondo comentários normais. Tchau.